E aí gurizada, temos com a nova máquina aí, CJ98, gravizão macio, DDB3, aqui tá ela, olha aí minha aquisição, olha só consegui o som que eu tanto gostava, olha só, zeradinho cara, o som tá novo, novo, vê que não tem nenhuma imperfeição, poeira, o cara disse que quase nem usava, o controle remoto tá novo ainda, tá na embalagem ó, ele usava muito pouquinho, ele disse que nem erguia muito volume, os leds tudo funcionando normalmente, cara do céu, olha só a diferença, escuta a diferença de som, ó, eu vou botar aqui na função jazz, ó, que ele fica o equilibrado dele ó, DDB off, olha só aqui, eu vou botar no volume 15 ó, volumezinho top ó, função jazz, A diferença do grave em relação a esse aqui ó, sente o grave macio, agora eu tenho 3 níveis ó, 1, 2, 3, rock ó, mais pesado ainda ó, olha só no 15 cara, olha que gostoso de ouvir som, no 15, no 15, max sound agora, espere só um pouquinho ó, ei, olha, olha, olha a diferença cara, agora é o mesmo telefone que eu tô fazendo a filmagem, pega e escuta a Fuego no CJ98, escuta a diferença do grave visão, meu cara ó, vou acionar max sound agora ó, vou acionar max sound, espera passar o refrão, deixa passar o refrão, ó, vai passar o refrão, só curte no 15 ó, no 15 com o rock ó, e eu vou acionar o max sound ainda ó, quer ver ó, max sound agora ó, meu cara, olha a pressão disso ó, depois é que nem o Rafael lá fez, o Rafael SS do 9530 dando esse gravizão no 15, como é que tu quer que o som vá dar mais grave até o final, se ele tá dando esse gravizão no 15, esse aqui pra dar esse grave ele tem que tá no 30 cara, aí o cara quer que deu grave até o final, não tem fundamentos cara, olha só, no 15 ó, aí eu quero poder erguer um pouquinho mais, e eu boto ele na função jazz ó, ou ó, tem base, ó, espera, eu botei botão errado, ó jazz, ó, eu tenho base 1, base 2 e base 3, eu boto função jazz e base off pra ficar equilibrado, aí você pega e ergue lá, espera que eu troquei a música, tá, função jazz, base off ó, aí sim ó, no 15 não tá dando nada de grave ó, aí ó, aí é o som que é hoje, que nem esse aqui, olha só, ó, aí vai no 28 ó, 30 ó, nem tá batendo o ramo falando assim, ó, o ramo 30 ó, nem mais o ramo falando, ó, vou desligar os leds, eu vou desligar os leds, ó, perceberam que tava no volume 30 e praticamente o grave, o grave tava abaixo do flat, esse aqui já ia dar mais grave em volume inicial, na função jazz, então seria como jazz DDB 1, né, ou função rock DDB off, max sound DDB off, pra ficar equilibrado, aí o cara vem com esses 3 reforços de grave, vem com o bass blast que nem era o 9530, por exemplo, que é que o grave vai até o final, depois tá isso aqui, tu abaixa o volume, ele dá um grave legal, mas ele não, dá aquela pressão inicial, tu não tem como, aí tu tem que abaixar lá, que nem no X3Z, tirar média e agudo pra o som dar grave, só eu tô, não vou abusar muito grave por causa das caixinhas que tão sem, tá sem as borrachinhas, olha ó, só que eu tenho essa opção de grave ao inicial, me diz assim ó, desde quando tu vai chegar na tua casa, e tu vai chegar e vai ligar o som a todo o volume, não, você gosta de chegar, curtir um som legal, um volume legal, que nem tá tocando aqui ó, e o gravizão pegando ó, olha só, o gravizão de boa, se eu tiro o grave que nem os outros sons, olha só a gente que fica ó, fica assim ó, DDB off ó, vai ver que ficou bem fraquinho de grave ó, agora eu vou botar DDB 1, 2 e 3 ó, 1, 2, 3, perceberam a diferença? Então é assim ó, o cara gosta de chegar em casa, e escutar um volume assim, agradável, ninguém chega em casa e pagira todo o volume, todo o volume, agora em relação ao CJ98, óbvio que esse aqui, em volume 30, já vai encobrir esse aqui na potência, né, é só mais esse inicial, e o grave mais macio, e como eu gosto de 6 caixas, e tudo, mas esse CJ aqui, muito top também o som, ele dá um grave bem legal, bem macio, não é um grave tão seco, e muito poderoso esse CJ98, em relação ao Philips 9200, se você erguer, esse aqui no máximo, e o CJ, é mais ou menos o CJ no volume 28, 30, conforme a música, vamos supor a mesma música, então o CJ, ele tem muito mais final, né, ele, se eu fizer tipo um racha entre os dois, tocando, é, vai, esse aqui vai, vai abafar o Philips, mas no momento que eu abaixei o volume 20, 15, gostoso de ouvir, o 9200, além disso aí, muito melhor que o grave, toda a qualidade dele, muito melhor, e é um som assim, pra tu escutar em alto e bom som, sem muita exagera potência, esse aqui já é mais pra festa, tu já tem uma potência final, bem forte, exagerada, olha aqui, tipo no Juanito, ó o gravizão, ó, eu vou tirar o bass, ó, bass off, e ainda tem o grave macio, um, dois, três, ó, e tem o Max, ó, tem o Max ainda, ó, ó, ele dá uma batinha assim aqui, no gravizão do sub, olha a litragem do sub, é maior do que essa aqui, de profundo, vocês perceberam? Olha a litragem disso aqui, ó, é o sub D10, e ali é um D10, né, olha a profundidade, só que aqui é larga, então ela tem uma profundidade, ela tem uma litragem boa, esse sub D10, o pessoal fala que o Cigalto 98 ficou com o sub muito pequeno, mas pelo menos ficou com a litragem padrão igual do Philips, né, uma litragem bem maior, ele rende um grave muito gostoso de ouvir também, porém o Philips, você sai muito melhor, assim ó, no meu gosto, essa função cinema aqui, ó, que eu gosto de usar pra assistir filme, ó, e essa aqui é muito top quando eu gosto de assistir filme, sabe, então, hoje em dia, os mini system, eles são especificadamente desenvolvidos pra você escutar música, a escutar música, a fazer festa, até as propagandas que tu vê hoje, tanto LG, Sonic, tinha Panasonic, é tudo mostrando, tá tocando sua festinha, tocando sua festinha, mas digamos, a pessoa, 90% do tempo, ela escuta dentro de casa, na sua sala, no seu quarto, e é esporadicamente numa festinha, agora, o som hoje, eles fazem 100% pra festinha, eles funcionam DJ e tudo, então o som, ele tem que tocar pros dois ambientes, o que matou o CJ-98 foi a função Bass Blast em relação ao 9530, 9520, esses mais antigos, porque o Bass Blast, ele fazia jus a seu nome nesses modelos, você acionava o Bass Blast, o gravizão, o pessoal chegava a dizer que ficava abafado, mas realmente, ele é Bass Blast, ele é feito pro Bass, né, agora ele ficou mais um Sound Blast, aí sim, que o Sound é tipo que nem o Philips, que é o Max Sound, esse Max Sound, ele aumenta todo o som global, grave, médio e agudo, porém no Philips, tu tem aqui o Max Sound, e ainda tu pode tirar os reforços de grave separado, né, e aqui, eu tenho esse ganho, esse Sound nele, só que porém, o médio e agudo sobressai muito mais o ganho do que em relação ao grave, então, não fica aquele gravizão gostoso do volume inicial, então eles tinham que ter mantido o Bass Blast originalmente, e ter tido a outra função do EQ, Sound Blast, que seria a função do Bass Blast, porque pra ligar em área externa, que nem eu vou fazer, logo, logo eu vou fazer teste, vou levar lá na chácara o CJ98, eu vou ficar com os dois, vou fazer teste lá no assunto, e vocês vão ver que o Bass Blast em área aberta, pra tu tocar o som, vai se sair super bem, mas agora, pra mim, dentro de casa, o 9200 é melhor, agora se eu for fazer festa, eu querer um som mais estrondoso, o CJ é muito melhor, então assim, o que um é melhor num ponto, o outro é melhor no outro, eu praticamente prefiro, 1000 vezes o CJ98, o 9200, em relação a isso, né, aqui eu só liguei agora, pra testar, que eu peguei o som, o cara, ele trouxe de outra cidade, veio de caminhão aí, não, um caminhão de combustível, né, a gabinona top, daquele caminhãozão dele, aí ele me trouxe, eu peguei e liguei agora, ele disse, não, pode confiar, o cara lá, gente boa, pode ver o som, zerinho, cara, zerinho, peguei por mil reais, esse som aí, ó, valeu, cruzado, e esse som aqui, ó, falando, eu peguei com o dinheiro do YouTube, peguei já com o que eu tô, tava monetizando, né, claro, eu te botei um pouquinho mais, mas logo, se Deus quiser, o que vocês puderem ajudar, dar like nos meus vídeos, se inscrever, então isso tudo vai me ajudando a ganhar, e poder, depois eu também ter acesso lá, nas lojas da Multissom, que eu vou fazer teste dos próximos aparelhos novos, eu não vou ficar, mais só nesses aparelhos, ai, Davi, tu só faz esse, esse que tem, não, eu vou começar a apresentar, não tive tempo ainda, a partir de semana que vem, eu vou selecionar as músicas, por causa dos direitos autorais, e vou começar a ir nas lojas de Multissom, e vou começar a testar os aparelhos que tiver, novidário, medida do possível, eu quero mostrar os aparelhos novos, que tem lançando, pro pessoal comprar, e agora, com esse tempo aqui, como tem o CJ98 disponível na loja, eu vou mostrar todos os pontos positivos deles, negativo, como vocês já viram alguns vídeos aí, que ele, depois que eu amassei ele, ele começou a me surpreender muito, né, começou a ficar muito, muito ótimo o som, quero levar lá no açude, pra vocês verem, quero fazer uma, um racha, entre 97 e 30, e o CJ98, pra nós ter uma noção, eu também gosto, quero ter isso, em relação ao grave, né, se ele, acaba saindo mais forte, que o sub de 15 na pancada, ou grave mais macio, etc, e tal, como é que ele se comporta, os dois, que é da mesma marca e tudo, agora, um racha entre esses dois aqui, é como eu disse, não tem porquê, o CJ, se tu vai botar em volume final, o máximo, vai encobrir o 9200, com certeza, como eu disse, é característica do grave inicial, e mais macio, inicial, né, ambos, em falar em qualidade de média agudo, o agudo do, porque é orto, inter, ele dá um agudinho mais fino, eu particularmente gosto de papel, que ele não é um agudo tão estridente, mas, enfim, é só essa particularidade, que muda um pouco, médio, são bom, a definição boa de áudio, entre os dois aparelhos, né, valeu, gurizada, feliz pássica aí pra vocês.